Há tanto tempo que eu não tava no pizza black, agora eu vou voltar no pizza black, com as pizzarias, no leito, final último, morreu né, não morreu, vai aí, eu sou o que não se quebra tudo, que, 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 ninguém mandou né cebu, que, falei o que, e se eu for não, eu isso tinha einfach, que, 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 que eu o o o o o o Entra dentro de mim Entra dentro de mim Entra dentro de mim Você me odeia Merda A minha pele está ficando puto Você me odeia Me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa Gliwock Fred Isso soltou da minha cabeça Meu Gliwock Fred Eu vou andar O mais rápido Agora estou imortal Para você ver o que é bom Eu vou correr Em cima de você Não Fred 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 Ele está correndo Não Fred Estou 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 Vou coxar o bicho no boneco Vai boneco Só cair Ele é o Tave mortal Eita Quero causar o estorador no marfone Meu Deus do céu, o que é isso? Não sabemos E se for um incêndio? É, vai que ser um incêndio Não esqueçam Eu sempre vou Calma galera Isso deve ser um incêndio Incêndio Galera Eu tenho um gigante chamado Globy Querer comer a gente Calma, esse bicho não existe Tá Aí galera Tô ouvindo esse barulho Pss, peraí Não, eu não tô ouvindo nada Não, parece que eu tô ouvindo um barulho Tipo, meu Deus do céu Quase que isso aqui é essa merda Daqui ele quebra E aqui Ainda vou fazer aqui Pau Não pegou a mão dele Pegar no pé dele Meu Deus do céu Eu tava ouvindo um barulho Me estranhar O mungos, você tá bem? Não A gente Esse aí Daí o mungos Gente 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 sobre lá que os gamers agora toma cuidado porque olha o que acontece com a mão velho a gente precisa fugir daqui o máximo é o globe que o globe é aquele lá que eu te falei que eu tava com medo aparecer apareceu a gente vai comprar pessoas lobby não existe é que você falou lá que o lobby não existe agora olha o que acontece acontecendo com a gente o globe apareceu eu quero um em alguma maneira é pegar assim isso congelo a perna ai gente minha perna que esse bicho tá gente isso não é nada bom galera me ajuda se vocês estão ouvindo isso com imediatamente né eu não estou sem espalha eu não estou sem espalha eu não me vejo pelo globe Vocês, por favor, ajudam vocês mesmos a escapar do seu carro. Super Lótus Gamer! Esse criatório acabou de falar que o Super Lótus Gamer era estúpido. Coupicryl, tome cuidado essa criatura para sentar com a nossa não. Não se preocupe, ela não vai mexer comigo. Ah, o quê? Ah, me ajuda! Não, a criatório levou ele para o trunar! Não, não, não! Não, não, não! Agora eu vou cortar o seu nome. Acaba parada! Ele não tem como abrir na cabeça. E agora eu preciso fugir daqui! Não, não! 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 Isso aqui vai me matar! Globo! Tenta mesmo... Tenta mesmo! Tenta mesmo! Tenta mesmo que dormir embora... Tenta mesmo. Está tão grande o ventinho A gente cabe no mato Não tem mais como Não Não tem mais como Não tem mais jeito Depois de muito tempo Mais uma das almas Foi esse tipo de gosto Mais esse tanto de tempo Deu Ai ai vamos pôr A gente tem alguma coisa aqui Meu Deus Essa coisa é agressiva Que não é concluído Glóbi Estava Preso E depois de muito tempo passando Glóbi Queria juntar O resto dos corpos que ele juntou Todos ele Para ele conseguir virar uma outra criatura Uma criatura Muito mais curtir Glóbi Glóbi Acorda Tenho um corpo gigante Feito com a parte de todos As criaturas que ele matou Essa perna Não serve pra nada Eles ainda estão vivos Glóbi Quer sair do local Mas como o Glóbi Vai sair do local Sendo que ele é um pedaço Gigante de pedra Não Simples Lembra que eu disse É a junção de vários tempos Glóbi Vai fazer seu corpo difícil Gigante Ele quer Tocar gigante Seu corpo Então Devia que ficar Enorme Muita pessoa Sendo esmagada Todo o corpo Que ele já matou Estão juntos E espalhados Eu vou Ver Eu vou Lé Eu vou E Eu vou Estou Que Lé O Que Eu Eu Agora eu vou deixar tudo descongelado Tudo se amálgamo Não, a carne desmagoa a cabeça do Globo Não Os corpos estarão despedançados Não era bonito Todas as partes eram todas congeladas Espero que mais um desses erros aconteça O melhor é comer De todas essas partes O meu Globo Ele estava ficando meio entediato Do Globo Vou ser inteligente máxima Pega um desses Eu vou te matar Depois de muito tempo O corpo de Super Lexus Gamer Que tomou o controle O corpo do Super Lexus Gamer Toma conta do lugar de alfa Mas o que eu não esperava é que Queimando É ele Ele nunca era morrer Eu estava tentando matar este criador O chefe Isso é quando a gente olha e vê Ele nunca era morrer Mas a criatura Mas a criatura pode ficar diversas alturas Mas o que eu quero morrer Agora todos querem sair desta criatura Calma Que Quando todos Se movem E adivinha quem venceu Ele Quando a cabeça Toma conta Quando a cabeça Toma conta do lugar Significa que é a cabeça Que vai mandar agora Não 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 Esta criatura Toma conta Não Quer você matar o chubirinho É ele